Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem mais informações sobre a reunião do presidente Michel Temer com prefeitos. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, os prefeitos das 26 capitais foram convidados para essa reunião que deve começar daqui a pouco, às 11h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. A exemplo do que ocorreu na semana passada, quando o presidente se reuniu com governadores de todo o país, a reunião de hoje também será sobre segurança pública. O ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jugma, vai participar desse encontro. Na semana passada, o governo anunciou uma linha de financiamento do BNDES no valor de 42 milhões de reais para os governadores financiarem projetos de segurança pública. Na verdade, são 42 bilhões de reais. E, bem, lembrando que esses encontros sobre segurança, que ocorreu tanto com os governadores na semana passada e agora com os prefeitos, ocorre em meio à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, decretada no mês passado e que vai durar até dezembro deste ano, e também depois da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A gente segue acompanhando e traz todos os detalhes ao longo da nossa programação. Thaísa? Obrigada, Ney, pelas suas informações. O Senado Federal promoveu um grande debate sobre segurança pública, com a participação de ministros e representantes da sociedade civil. A criação de um ministério para resolver a crise na área, como Ney falou, foi um dos destaques. A criação do novo Ministério da Segurança Pública esteve no centro dos debates, na sessão do Senado sobre combate à violência. Na abertura dos trabalhos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que o crime organizado é hoje a grande ameaça à sociedade brasileira e, segundo ele, a nova pasta aumenta a capacidade do poder público e facilita a cooperação entre estados e com países vizinhos. Vem atender necessidades decorrentes da amplitude das organizações criminosas, seja por terem se nacionalizado, mas ainda por terem se internacionalizado, transbordam competências dos estados, dos entes federados, e passam a invadir áreas que são competências da União. Representantes da sociedade civil e especialistas também se manifestaram. Este pesquisador reconheceu a necessidade da criação do novo ministério para ampliar a coordenação na área. O grande desafio desse ministério é estabelecer um planejamento estratégico, com avaliações permanentes de desempenho, de modo a pensar a segurança no patamar de um plano com enrealizamento em diferentes setores da vida social, considerando a segurança tão importante como a questão de economia, saúde e educação. Para o ministro interino da Defesa, a segurança pública é uma urgência nacional. Segundo ele, as Forças Armadas estão preparadas para agir na garantia da lei e da ordem. Reunir esforço. Reúna as pessoas que estão ali juntas para poder trabalharem. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Coloca essa gente para se entender, para trocar informações. Para juntar esforço. O ministro do recém-criado Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann, lembrou que tem se reunido com governadores e vai se encontrar com prefeitos de capitais para discutir ações integradas na área. Segundo ele, é necessário o apoio de toda a sociedade no combate ao crime organizado. Jungmann traçou um histórico da evolução da violência no país e disse que a crise na área ameaça a democracia e toda a sociedade, mas especialmente os moradores de regiões dominadas por organizações criminosas, pelo tráfico e por milícias. Uma população indefesa, uma população encurralada, uma população sem ter ninguém por ela, uma população que vive hoje nas periferias encurralada e encarcerada dentro das suas próprias casas, é uma população que é refém, é uma população que é indefesa, sobretudo, a propostas populistas, a propostas regressivas, autoritárias. E a Câmara dos Deputados repassou 230 milhões de reais para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Desse valor, 200 milhões vem do próprio orçamento da Câmara e 30 milhões foram deslocados da folha de pagamento dos servidores da casa. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que a verba será usada para combater as drogas e a violência contra a mulher. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está cumprindo uma agenda de trabalho em Nova Iorque, disse agora pela manhã que o governo brasileiro está analisando a política de preços de combustíveis da Petrobras, mas reconheceu que a empresa tem autonomia para fazer reajustes de acordo com o mercado. A questão é muito clara. A política de preços da Petrobras, e eu deixei isso claro na minha fala, é autônoma, baseado na eficiência corporativa, na realidade de mercado. Isso aí não há nenhum pensamento de qualquer discussão a esse respeito. A Petrobras fixa o seu preço de acordo com as condições de mercado e de produção da empresa. Em relação a outros fatores no instante, existem sim diversos fatores que adicionam o preço, seja questões, por exemplo, vamos pegar o caso do gás da margem, da distribuição das distribuidoras. Inclusive, existe uma possibilidade aí de uma ação do Cade a esse respeito. O Cade é uma entidade independente, está olhando isso. Mas, de qualquer maneira, é uma das questões que tem que se olhar. E existem também questões tributárias. Quer dizer, existe uma tributação grande no combustível, que na medida que sobe o preço do combustível, a tributação percentualmente fixa, porém, o valor sobe mais. Então, isso adiciona e é o mesmo processo quando o preço do petróleo internacional cai. Portanto, estamos revisando isso e ver se há alguma coisa a fazer ou não. Evidentemente, existem algumas questões que é objeto da atenção dos órgãos que promovem a concorrência e outras questões tributárias que vão ser analisadas com calma. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.